Dos 60 km de duplicação até Jaciara, foram liberados quase 11 nesta última quinta-feira entre o posto da Polícia Rodoviária Federal e a região conhecida como Cabeceira do Almoço. Durante todo o fim de semana, os motoristas poderão usar as duas vias. A previsão é interditar a pista antiga na segunda-feira. O valor total da duplicação chega a 255 milhões de reais. O projeto dessa rodovia é um projeto moderno. Ele foi feito com a melhor tecnologia hoje de dimensionamento de pavimento. Ele tem uma espessura hoje de 13 cm divididos em três camadas. Depois da base pronta, é feita uma camada de tratamento, que é uma camada anti-reflexo de trincas. Depois uma camada de 6 cm de asfalto, mais outra camada de 5 cm. O grande diferencial desse asfalto, além da compactação, dos requisitos normais, é um asfalto com adição de borracha. É um asfalto borracha, que tem uma durabilidade avaliada em 30% a mais que o asfalto convencional. Então isso, para nós, é uma garantia de uma qualidade superior ao que normalmente se vinha fazendo nas estradas, nas rodovias federais. Já foi pensado em fazer esse projeto justamente diferenciado por causa do grande número de carretas que passam por aqui? Exatamente. Em relação ao número de veículos que passa nessa rodovia diariamente, foi pensado em algumas coisas além da qualidade do pavimento. Porque o pavimento não é só o asfalto, que é o revestimento. A estrutura do pavimento é que comanda tudo isso. Se a estrutura do pavimento é boa, o asfalto funciona como uma proteção dessa estrutura. Se a estrutura não for boa, pode ser o melhor tipo de asfalto com a maior espessura que não vai durar. Então a estrutura do pavimento foi testada. A gente fez aqui um controle que é um controle inédito no país, que é um controle através de deflexões que exige um controle rigorosíssimo para não deixar as deflexões que causam a fadiga do pavimento serem maiores do que as previstas. E além disso, nós fizemos um dimensionamento do pavimento que permitisse que os caminhões, principalmente os caminhões pesados, tivessem uma velocidade, uma grande velocidade. Porque se a gente tem uma redução de velocidade, a gente tem um maior tempo de aplicação das cargas e com isso nós temos uma deterioração precoce do pavimento. Eu cito como exemplo, onde nós temos a usina implantada, que é chamada a região do Sem Terra, a rodovia antiga tem uma rampa de quase 10%. Causa retenção de veículos, os veículos sobem em uma marcha muito lenta, uma marcha pesada. O tracionamento dos veículos causa fadiga. A rodovia nova, você vai lá, tem um corte de 10 metros de altura. Então os caminhões vão poder subir em uma velocidade normal de terceira, quarta marcha e isso vai aliviar a vida útil do pavimento, vai prolongar a vida útil do pavimento. Então isso são requisitos que merecem ser destacados porque eles vão conferir uma qualidade final do pavimento. Como órgão responsável pela fiscalização, o DENIT está acompanhando o andamento das obras e vai cobrar celeridade. O DENIT está fiscalizando essa obra, é o contratante da obra. Nós temos aqui três lotes de duplicação de Rondonópolis até Cuiabá. Temos equipes contratadas também para fazer todo o controle tecnológico, que são os ensaios, os testes com os materiais. Essa equipe está em campo juntamente com a empresa. A espera por melhorias no trecho de Rondonópolis já chega há 20 anos. Luta acompanhada por várias entidades. Nós começamos a obter os primeiros frutos, frutos de uma batalha muito grande da sociedade, da imprensa, das pessoas. E uma luta que o ProRodoviso se empenhou desde 2009 e felizmente valeu a pena. Nós estamos colhendo esses resultados, que são as primeiras alegrias. E a gente já pode entrar nessa rodovia sonhando que daqui a dois anos, três anos, nós andamos numa duplicada de qualidade. São apenas 12 quilômetros, mas 12 quilômetros que significa muito. Significa todo um trabalho que foi feito por vários anos e que, neste momento, a gente começa a acreditar que o tão sonhado sonho pela duplicação da rodovia BR-163-364, ele começa mesmo a se concretizar. Além das vantagens para o setor produtivo, outro ponto que devemos chamar a atenção é para a redução do número de acidentes. Estamos na região conhecida como Farinha do Osso. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, muitas vidas já foram perdidas nesse trecho. São dois aclives muito longos e as pessoas aproveitam para imprimir uma alta velocidade e, quando chegam no final, eles perdem o controle do veículo, onde já ocasionou grandes tragédias noticiadas por vocês. E com essa duplicação, com certeza vai melhorar, porque o fluxo vai ficar só de um lado da via, ambos lados distintos. Com certeza nós vamos ter uma diminuição muito grande desse tipo de acidente, com grandes tragédias para a sociedade. Para quem precisa passar pela BR-163-364, a duplicação é sinal de mais segurança. É um pouquinho difícil, perigoso, muito perigoso o trecho e duplicando agora vai ficar bom, bom para caramba. Agora vai passar mais tranquilo. Agora vai viajar mais sossegado.